Tchau, pessoal! Tchau, gente! Até a próxima! Pelas tardes e... Olhem só! Novas amiguinhas estão chegando no Discovery Kids! São Millie e Molly! Elas parecem ser muito diferentes, mas isso não importa, porque quando estão juntas se divertem muito! Vamos ver por que elas são melhores amigas! Millie e Molly! Estreia dia 4 de janeiro! Aqui é o Discovery Kids!